Se você gostar, deixe seu like Se inscreve no canal Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Logo depois vai aparecer um sininho Você clica nele também Assim você receberá Tudo que eu posto por aqui Compartilhe com suas amigas Eu tenho certeza que elas também vão amar Comenta aqui embaixo O que você quer ver nos próximos vídeos Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar Pesquisei no Google Alfabeto de futebol americano Salvei as letras que eu queria Cortei o molde E passei o desenho para o feltro Com o auxílio de uma caneta em gel na cor prata Depois recortei E colo na quina da bolsa Para colar os aviamentos Não tem segredo nenhum Eu passo cola Na altura que quero que fique A fita de pompom Vou começar por ela Passo cola Eu estou utilizando a cola pega milho Coloco a fita por cima Depois eu venho dando apertadinhas Agora eu vou utilizar uma outra fitinha Um aviamento também encontrado em armarinhos Vou passar cola Como essa é mais grossinha Passei cola em duas filas E vou contornando ao redor de toda a bolsa Da mesma forma Passo cola Coloco a fita por cima E pressiono para fixar tempo Para finalizar Eu passo cola no espaço que quero Coloco a fita por cima E depois é que eu corto o excesso Ficou pronta Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo